Fala galera! Buenos dia! Faz tempinho que eu não pego trânsito de manhã 8 horas da manhã, geralmente esse horário eu já estou trabalhando Tá xarope, hein? E o tio com esse barco aí Ocupando a rua inteira Vambora! Vambora por aqui que fica mais fácil Só sai aqui na frente Abriu, abriu, abriu Que rica magrinha É as maravilhas de Porto Alegre Cara, como a gente acordar A pessoa que está acostumada com o horário sempre Acordar meia hora depois Do horário que está acostumado Que diferença que faz Parece que não é o mesmo dia Hehehe Eu no meu caso, dormi meia hora a mais E parece que eu estou mais cansado Parece que eu dormi muito mais Ô caceta Sem dar pisca, sem dar nada Tá bom Tá bom Deixa ele Tá complicadinho aí, ó Tudo trancado, rapaz Ô palão aí Ô palão aí, trancando a rua Ô palão aí, meu padrasto tinha um Logo que eu comecei a sair Tinha meus vinte Vinte e um anos de idade Era o segundo carro Era um Opala setenta e nove Oitenta Um Opala oitenta, duas portas azuis Seis cilindros Cara, lembro da época que eu já trabalhava Nessa época Trabalhava em Rio Grande Servia na Marinha Época boa, muita festa E pegava o Opalão pra Pra sair, pra dar umas bandas de noite E na época eu morava Pá, vocês não vão rir, hein? Morava em Pelotas E saia à noite lá pra curtir festa Lá com o Opalão Seis cilindros Galera, eu gastava Olha, meio tanque Três quartos de tanque Do Opala Só dando bandinha Na noite Lembro até hoje Quando subiu o preço da gasolina Passou dos trinta centavos O litro Cara, foi aquela Foi aquele falatório Gasolina cara Trinta centavos Trinta e três centavos O litro da gasolina Em 1990 Tá aí Putz, cara Aí, que bom Dá até amnésia Noventa e sete Noventa e oito Por aí O azulzinho O azulzinho mijou O velho da caminhonete Entrou na Ipiranga Aqui, entrou na avenida E não andava Eu e... Cara, como era bom, cara Como era bom dar aquelas voltinhas De Opalão Seis canecão empurrando Bebeu, desgraçado Duas coisas que não paravam naquele carro Gasolina no tanque e pneu Coisa boa naquela época, cara Saia, podia fazer festa Saia a pé na noite Atravessava a cidade A pé Umas duas, três parcerias Ninguém era assaltado Ninguém via barbaridade Hoje já não dá mais, né? Saia pra festinha, cara Ah, beijar na boca, velho Beijar na boca era grande coisa O ápice da festinha assim O máximo que tu chegava assim Que era a glória O dia ganho Era apertar um peitinho Era apertar um peitinho, cara É... Hoje não, cara Hoje o negócio tá avacalhado Hoje eles não tem nem sexo mais definido É tanto fácil Ei, me dei bem na festa Já era cinco horas da manhã Peguei uma gatinha Era até mulher É, tá bem nessa Valores, valores que se tinha antigamente Que não se tem mais hoje Respeito Me citem vocês Conhecem alguém Algum jovem Alguém na faixa dos Dos 15 16 anos Que respeite uma pessoa mais velha Ué, eles são malandrão Eles acham que eles sabem mais Eles estão mais conectados no mundo Na realidade Cara, ninguém respeita os mais velhos, cara Na nossa época tinha que respeitar Se não respeitasse o pau comer Se tomava uma... Não é uma coça, como é que é? Uma camassada A camassada Essa é foda Mas se formavam... Se formavam pessoas de respeito Hoje não pode mais bater Hoje não pode mais bater Tadinho Vai violar os direitos Da criança E os direitos do pai Os direitos da mãe E os direitos do respeito É galera A evolução do ser humano Está caminhando por um... Por um caminho... Cabeludo Certo Música Deixindo Tadinho Dizendo Quim pra apresentar Oh Os caras vão aproveitar o sinal ali que está trocando E não se dão conta que fecham o cruzamento Ou será que se fazem de louco? Ah, estou precisando pegar a estrada de novo Agora dia 28, estou organizando um tour Um tour três em um São três lugares, três cachoeiras Três lugares bacanas, muito show de bola Tudo pertinho, um do lado do outro Nota 10 Vamos ver aí o pessoal se mobilizar e tirar as motocas da garagem Vamos embora, vale a pena, faz bem Uma das cachoeiras tem quase 100 metros de queda d'água Cara, o negócio é impressionante de chegar embaixo e olhar para cima É muito gigante E o volume d'água é considerável? Não é uma cascatinha aqui Bota pouca água, não é É grande o bagulho É grande Então vamos lá Já desde agora já estou alertando a galera aí Fazendo o convite Quem quiser pesquisar no Google Um dos lugares aí é Cachoeira do Chuvisqueiro Em Riozinho Ou é Rolante Dá para buscar por qualquer uma dessas duas cidades Na verdade a gente entra por Rolante Mas anda por Via Rural Esse lugar já é em Riozinho Só que o lugar lá A cidade é tão grande Que tu atravessa Tu atravessa o Tu atravessa o quarteirão lá Tu já cruzou a cidade Cidade bem bacaninha Bem bonita Bem arrumadinha As duas inclusive Tanto o Rolante Quanto o Riozinho Então tá galera Vou ficar por aqui Mega abraço para todo mundo Tchau